Secretaria Regional Educação na Solidaridade Social, região administrativa especial, o EICU-Ciambeno, apoio a irran necessidade básica para a emoção de eficiência no FETO-FALUG e a super-região Pante-Makassar, o EICU-Ciambeno. Secretaria Regional Educação na Solidaridade Social Inácio também lhe informa a São Caridade Né rode apoio-forço no AIRAN suplementar para a emoção de eficiência no FETO-FALUG-NIN-SANULU também se tornou em condição vulnerável. A gente tem que ficar em condição no FETO-FALUG-NIN-SANULU composto de fisições físicos, mentais e matais. Enquanto FETO-FALUG-NIN-SANULU morreram em condições vulneráveis, durante o governo o governo. A gente tem que ficar em condição de eficiência e em condição em condição de eficiência A gente tem que fazer isso, porque tem que ser vulnerável e não ser deficiente. A gente tem que distribuir isso, porque a gente tem que estar no coração, e a pessoa tem que estar no coração, e a gente tem que estar no coração, e a gente tem que estar no coração e na saúde, porque a gente tem que estar no coração, e não se resiste no coração como se noi, é, não se verse no coração, se for nós, a gente tem que estar mesmo direitamente, e a gente vai ter uma condição para poder fazer isso. Nós não temos nada, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. O governo não vai ter que fazer isso. No momento em que o governo não vai ter que fazer isso, o governo não vai ter que fazer isso. O governo não vai ter que ajudar a gente, o ano se vela foi nítica han no os sambal para a mibele hola buatruma neve magniha karat tamba netur tina grunulores in lima ona nunca saiba fatim rumã se falha tu liga suco li fao domingos anin afirma guberno precisa tomata baem hodifescentesira tamba balão tolin loron se daugetan atencion husi guberno organização se falha tu liga ao agradecer para tamba liu se secretariz a regional educação mais haré a unicomidade neve magdurante morris mais o deficiência ao acarac bauin valorize sira anessa itaema cidadão sira mostencer iha dereto karikliu si nono goberno e programa tau prioridade neve magdurau labele o deficiência mental a iha neve mag secretario regional educação no solidaridade social raiva apoio macanesan fós supermin minateen e canlata nos suben usi e kusi orlando uki baer ttl